Bom dia a todos, meu nome é Eloy Oliveira, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre desenvolvimento ágil de sistemas com Model Based Design, é um assunto que vem crescendo bastante, principalmente na área de desenvolvimento de software, a ideia é que a gente siga essa agenda, comece pela introdução, nós vamos falar um pouquinho de desenvolvimento ágil e Model Based Design, as ferramentas que podem ser usadas dentro do mundo do MATLAB Simulink para que possa fazer tudo isso e mostrar um pouquinho dessas ferramentas com exemplos e outras coisas. Então a gente vai começar pela introdução. Bom, no desenvolvimento de software, uma das coisas mais importantes hoje em dia é o processo de desenvolvimento de software e essa figurinha aqui que é muito conhecida de várias pessoas, você tem ali a como o cliente explica, como o líder do projeto entende, como na lista projetou, como o programador construiu, como o consultor de negócios escreveu, como o projeto foi documentado, normalmente a gente não documenta muita coisa, principalmente o pessoal de desenvolvimento de software não tem documentado muito, mas é importante, principalmente alguns projetos complexos, que funcionalidades foram instaladas, como o cliente foi cobrado, como foi mantido, mas não realmente como que o cliente queria tudo isso. Então o processo de desenvolvimento é uma das coisas muito importantes para que a gente alcance o que a gente quer, né? Então, para que a gente consiga ter um desenvolvimento correto, a gente precisa ter uma modelagem, uma linguagem de modelagem, mais um processo de desenvolvimento, onde isso forma o nosso método de desenvolvimento, ou seja, nossa metodologia. aí é perguntar, mas o que que é modelagem, tem que ser usar Matlab, quando a gente fala em software, não necessariamente isso. Existem outras linguagens de modelagem, o ML tá aí, o CISML, existem várias linguagens de modelagem de desenvolvimento, mas só isso não é suficiente, a gente precisa ter um processo de desenvolvimento, a gente precisa ter um método, a gente precisa ter uma metodologia. Uma empresa, ela precisa definir o seu método para que você alcance o seu objetivo. Existem vários métodos na literatura. O método em cascata, onde você começa requisito, projeto e implementação. Existem o método incremental, que você vai construindo partes, você faz build, design, develop, test, implementation. Existe o diagrama em V, que é um dos mais usados hoje em dia, principalmente projeto complexo. Existe o espiral. Então você tem aí diversos processos de desenvolvimento que você pode ser usado. Qual que é o correto e qual que é o melhor? Não existe o correto e o melhor. Todos estão corretos, todos são bons. Cada empresa, cada cultura, cada um aplica-se àquilo que acha melhor. E tem diversas ciências, diversas ciências da computação, ciências humanas disputam quem que é o melhor, mas todos são bons. Cada um tem seus pontos fortes, seus pontos fracos. Mas uma coisa é sabida. Que cientistas geralmente desenvolvem o seu próprio software, ou seja, engenheiros também, empresas também querem desenvolver cada vez mais o seu próprio software. E estudos recentes, recentes de 2014, descobriram que os cientistas gastam 30% ou mais do seu tempo desenvolvendo software. 90% ou mais são autodidatas. Você vê um crescente disso aí, de pessoas autodidatas. Linguagens saem cada dia, saem linguagens novas cada dia, técnicas novas, as pessoas acabam aprendendo. Falta exposição a práticas básicas de desenvolvimento de software. Como escrever código sustentável, usar controle de versão, rastear problemas, revisar código, testes, automação de testes. Isso aí são problemas. As pessoas aprendem a desenvolver a linguagem, a técnica, mas ela não aprende o processo de desenvolvimento. E aí comemora um grande perigo. E uma das propostas da Mapworks é trazer o Model Based Design. É um desenvolvimento que utiliza a matemática e métodos visuais para resolver problemas associados ao projeto de sistemas complexos e altamente integrados de controle, processamento de sinais e comunicação e outros. Basicamente, o projeto baseado em modelos segue esse fluxozinho aí. Você tem a pesquisa, que é o data análise, data modeling, desenvolvimento do algoritmo e outras coisas. Mas você tem a parte do... Então, uma vez feito o research, você faz o design, o projeto que envolve o ambiente, os componentes físicos, os algoritmos. E uma vez você feito esse design, você pode gerar automaticamente os códigos. Hoje a gente tem capacidade para CC++ ou VHDL para poder fazer isso e integra e implementa. Mas a grande vantagem de usar o Model Based Design é que a gente está sempre fazendo um V&V contínuo. Teste, verificação e validação continuamente. Em todas as fases eu tenho os requisitos e em todas as fases eu tenho aqui a minha análise, meu teste e verificação. Como que funciona isso? Isso aí funciona em diversas camadas. Você pode ter o ambiente, você pode testar ele, validar via modelagem, você pode fazer hardware em the loop, você pode fazer processador em the loop, você pode fazer software em the loop. Então, tem várias técnicas de V&V para que você faça o teste e a verificação em todas as fases do seu desenvolvimento, inclusive na parte que gera o código. E aí você faz a implementação. E por que isso é muito importante seguir? Para minimizar custo detectando erros mais cedo. Esse gráfico, a fonte dele está aqui, Where Electronics Begins, da EDA, em 2001. Dentro do software life cycle, ele mostra que cada atraso na detecção e correção de um problema torna uma ordem de magnitude mais cara para consertar. Então ele mostra aqui custo por bug na fase de requisito, na fase de design, na fase de codificação, na fase de teste, na fase de manutenção. Um grande exemplo disso atual é a Boeing. Vejam o custo que ela está tendo. Ela está praticamente quase fechou a empresa. Foi um custo muito grande de descobrir uma falha. que infelizmente virou, essa falha virou acidentes catastróficos, na fase de manutenção. Ou seja, na fase lá já em operação, na verdade. Então observem o custo que isso tem, principalmente para sistemas safety critical, mas isso serve para todos os sistemas. Um outro gráficozinho, mostra assim, até em fase de, usando model-based design, você pode ter até 62% de economia, aproximadamente, de custos. Aqui um exemplozinho, se você tem total de saves, total de investimentos e o ROI, usando model-based design e o custo em cada fase de economia. Isso é um gráfico pequeno, também é a mesma fonte. Mas, o model-based design, muitos falam assim, então eu tenho que mudar toda a minha metodologia, todo o meu processo de model-based design, para model-based design, esquecer o que eu faço, sprints, esquecer tudo. Não, o model-based design tem a grande vantagem, que ele é adaptável a diferentes metodologias de desenvolvimento. Então, se eu quiser fazer um desenvolvimento ágil, a ideia é que a gente faça esses loops. Faça a simulação do sistema, faça o rapid control prototype, ou seja, o prototyping, faça o hardware in the loop. Depois que você fez todos os seus loops, você gera o seu código automático, e aí você já consegue ter o seu modelo, já consegue fazer o seu delivery, já consegue fazer o seu entrega do seu sistema. No fundo, quando a gente fala, por que usar o model-based design com o desenvolvimento ágil, a ideia é que a gente use modelos em vez de documentos, para colaborar entre as equipes e comunicar com os clientes. Desenvolver sistemas de trabalho através de simulação de modelos elaborados de forma incremental, ou seja, eu vou desenvolvendo modelos e incrementando. Integrar seu desenvolvimento em processos contínuos de integração, construção e teste, ou seja, fazer aquele VIV contínuo. Escalar o desenvolvimento usando a combinação de recursos de área de trabalho no local e na nuvem, ou seja, hoje a gente tem ferramentas que você pode jogar já seus protótipos em nuvem. E o grande esforço de reusar modelos para cada projeto que vem aí, para cada sistema. Aqui, então, nós estamos falando no fundo, no fundo, no sistema de controle. A gente tem um requisito, tem o seu projeto, tem um merge, guarda o conhecimento. Esse conhecimento é suficiente para gerar um produto? Não, então você vai realimentando, vai recriando, vai atualizando seus requisitos, até que você tenha um produto viável, e aí um produto que você possa jogar aí no mercado. E aí aqui, esse gráfico à direita, aqui ele mostra, em azul, sem o Simulink Cache, com o Simulink Cache e o fator de ganho, utilizando o Model Based Design, com esse desenvolvimento que a gente chama de ágil. Ou seja, então a gente começa a ter ganhos. Ok, o primeiro sistema, o ganho não é muito grande, assim, começa pequeno, mas você vê que com o reuso de modelos, você vai tendo um ganho maior. Por quê? Porque o esforço para manter o software reutilizável, muitas vezes ele costuma ser quatro vezes o esforço para desenvolver. Esse é desse livro, Building Maintainable Software, de Joss Visser. Ou seja, a ideia é que, quando você constrói um software com seus artefatos, você já construa ele com a capacidade de reusar em projetos futuros. Mas muitas vezes a gente desenvolve uma arquitetura tão complexa para reusar, que o esforço é maior do que desenvolver o software. Usando o Model Based Design, usando modelos, a gente começa a ter isso mais simples. Uma coisa muito importante, então, é como que eu faço esse procedimento? Existem normas, existem métodos, existem metodologias de desenvolvimento. Uma delas, por exemplo, se eu sou do mundo automotivo, eu tenho que seguir a ISO 26262. Então, eu tenho uma metodologia, onde eu tenho System Requirements, eu tenho Simulink Requirements, que eu posso utilizar. Eu tenho o Software Requirements, que vem do Simulink Requirements. Eu tenho um desenvolvimento de arquitetura, eu tenho o System Composer, Simulink State Flow. Eu tenho uma modelagem, que é a modelagem do software, que é o Simulink State Flow, Fixed Point Designer e outras coisas. Eu tenho a geração de código, que é o Embedded Coder, o HDL Coder, que vai gerar o meu código. Eu tenho os compiladores, onde eles geram o meu código. E tudo isso, eu faço o teste contínuo com o Mew, que é model in the loop. E eu tenho as ferramentas do coverage, do teste, para ver se todos os requisitos estão sendo obedecidos. Eu tenho a verificação de arquitetura, com o Simulink Test Requirement. Eu tenho o Simulink Checks, Design Verifier, para checar estaticamente o meu modelo. Eu posso fazer já lá no Integrate Object, ou seja, direto no Target, o PIL, o processo em the loop. Eu posso fazer o software em the loop. Usando até Polispacing. Então, eu tenho, assim, uma norma que é bem complexa, bem mais complexa de desenvolvimento, que é o ISO 26262. Diversas ferramentas que se adaptam a essa norma. Mas não só é essa norma. Eu posso usar uma DO178, que é bem mais complexa, que é para aeroespacial, que é para aeronáutica, que é desenvolvimento de aviões. Então, eu tenho aqui toda uma gama de ferramentas que eu posso usar em diferentes fases e ganhar créditos para o DO178. Ou eu posso usar o Scrum, que é muito conhecido hoje. Eu posso definir. Definir o Red, tenho o Backlog, faço os Sprints, fazendo desenvolvimento, teste, integração, faço meus Sprints, entrega, Sprint, entrega. Então, a vantagem da ferramenta da Mathworks é que você pode adaptar ao Model Based Design e a sua metodologia de desenvolvimento. Não é uma metodologia fechada. Você adapta ela e existem ferramentas para isso. Que é o que a gente vai mostrar agora, nesse momento. Quais as ferramentas que a gente pode usar para ajudar a nossa time a desenvolver melhor, mais rápido, com mais qualidade. Essa é a ideia. Existem ferramentas para cada uma dessas fases dentro do Model Based Design eu tenho ferramentas. Tudo isso aqui tem uma ferramentazinha. Hoje a gente vai mostrar a ferramenta de gerenciamento de projetos. Mas a gente tem a ferramenta que inclui a ferramenta de integração com Source Control, que inclui a ferramenta de integração e testes contínuos. Hoje a gente não vai abordar essa parte de geração automática de código. Mas vamos falar um pouquinho das ferramentas de gerenciamento de projeto. Que é esse aí que é o foco do nosso webinar hoje. A ferramenta de gerenciamento de projetos é o que a gente chama de MATLAB Simulink Project. Ela não é uma toolbox. Ela já vem junto com MATLAB. A gente pode usar ela para fazer o gerenciamento dos caminhos, os paths, executar tarefas de inicialização e desligamento, que são os startups e shutdowns do nosso ambiente. Etiquetar arquivos por label. Ah, esse label aqui é um artefato, é um derivado, é um projeto. Integrar com Source Control e fazer a análise de dependência dos nossos arquivos, dos nossos envolvimentos. Então, a gente tem toda essa gama de possibilidades aí. Daqui a pouco, a gente vai mostrar ela no MATLAB. Quando a gente fala em gerenciamento de projetos, é essa carazinha aqui que ela tem. Está vendo? Aqui, é onde a gente tem aqui o que a gente chama de Project Path, Startup Shutdown. O que é o Path? Quando a gente desenvolve no MATLAB Simulink, a gente tem que ter o Path, tem que gerenciar o ambiente, quais são as pastas relacionadas, o que a gente tem que ter no nosso sistema, e tem o Startup Shutdown. Quando a gente configura isso, a gente pode configurar o Startup Shutdown para que monte o ambiente deste jeito. Quando você desliga o ambiente, desligue tudo. Isso faz com que você tenha os boundaries, ou seja, quando você tem o seu projeto e vai integrar e vai compartilhar isso em uma equipe, a partir do momento que a pessoa abre o projeto, é como se o ambiente já estivesse montado. Você pode preparar com que o Startup já monte o ambiente e esse ambiente já fique montado para que a pessoa ganhe tempo. Não precisa gastar horas para ficar inicializando ideias e outras coisas mais. Até o configurando. Ah, iniciou na equipe, a pessoa já abriu o project, ele já vai estar montado para você, se, obviamente, você configurar isso corretamente. Não tem uma solução gratuita, você tem que configurar. tem que mudar isso aí. Tem aqui a parte de integração com as fontes do Source Control, você tem aqui integração com o Git, com o SVN e o GitHub, você pode ter uma fonte de ferramenta de Source Control, aí você pode fazer o Refers, o Commit, o Fat Push, todas essas ferramentas aí conhecidas do mundo do Source Control e ter todo esse gerenciamento de configuração. Então, você tem isso aí e você pode fazer isso para todos os arquivos do seu projeto, modelos, documentos e outras coisas. Ah, eu quero adicionar um documento doc, pode, não tem problema nenhum. Eu quero adicionar um .match, que é um documento de variáveis que eu gravei, pode, não tem problema nenhum. e aí esse projeto ele começa a ter essa configuração de projeto, os arquivos que estão aqui, quais foram modificados, aí você pode selecionar como todo o Source Control tem aí capacidade. Aí você tem o mesmo código-fonte traz documentos requisitos tudo no ambiente só, tem os arquivos SLX, Simulink, os pontos do MATLAB, o MLX, o MLAPP, que é se for usar o Designer View do MATLAB, então todos eles, todos eles você pode usar o SVN, o Git, o GitHub, sem problema nenhum, e usar essa plataforma de colaboração e integrar o código-fonte numa só plataforma. E você vai ter um ambiente compartilhado e consistente, você vai estar com o path do MATLAB mesmo para todas as equipes, você tem o workspace data mesmo, você vai usar o mesmo compilador de C ou VHDL, os mesmos apps e toolbox e por aí vai, então você tem um ambiente bem consistente, que é um ambiente só para toda a equipe, então essa é uma grande vantagem de usar essa metodologia. então a ideia do Simulink Project é você ter um ambiente com configuração e desmontagem automática, abriu o projeto, ele configura automaticamente, fechou o projeto, ele desmonta automaticamente. com restrição, ou seja, ele tem a capacidade de ter aquelas fronteiras para que a pessoa não precise ter diferentes ferramentas, então ele limita bem o que você pode usar e o que você pode fazer, e os labels e metadata para você, ah, esse arquivo aqui é um arquivo de teste, então você vai lá e coloca o label, ah, esse arquivo aqui é um de design, você vai lá e coloca o label, faz todo o metadata do seu sistema. Quando a gente fala de gênese a mão e configuração de desmontagem, a gente está falando disso aqui, colocar, eu preciso destas pastas de componentes, eu preciso que você coloque os paths aqui para que a pessoa possa rodar o modelo, então você consegue fazer esse ambiente. Quando a gente fala de limite estrito, é ter dentro desse ambiente essa limite da apresentação aí da pessoa ver quais os arquivos que ela está mexendo no projeto, mudar os nomes e aí já ter, por exemplo, quando você muda o nome, uma análise de dependência, eu mudei o nome, o que vai ser impactado? Aí você vai fazer o update de todos os impactos. Então, eu mudei o nome, ele já faz a análise de dependência e já pergunta, você quer atualizar todo o seu projeto? Então, você já está atualizando. então, isso é muito importante em projetos grandes, observem que esse é um projeto de 645 arquivos, então, se você muda esse nomezinho aqui, você tem um, pode ter um impacto muito grande, que manualmente você vai, cada vez vai ficar mais difícil, você acha, então, ele já faz esse, todo esse, essa automaticamente, essa mudança, né? Então, evita com que tenha problemas mais à frente. E você tem a parte de labels, né? Que é identificar, opa, identificar testes e executá-los em servidores de integração contínua, como Jenkins, por exemplo, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente do Jenkins aí, disso aí, mas você também pode executar testes com a ferramenta de unit testes e envolver testes aí pro seu software. Bom, qual que é o workflow básico? É criar o repositório, inicializar, clonar, fazer o branch, enviar as mudanças, aderir, commit, merge e deixar o o seu controle de versionamento trabalhar. Então, eu tenho o repositório, eu crio o repositório com os arquivos que eu quero adicionar, então, são os arquivos do meu modelo de simulação. Posso criar brands, então, eu crio a minha branch, atualizo o meu predict e update URL, por exemplo, vou fazendo isso, vou enviar ele, fazer o commit, fazer o merge request, fazer o merge e aí, por aí vai. então, eu faço o merge e adapto ele no meu código. É a mesma sequência, é o mesmo workflow do que a gente trabalha sem ser o matilário simulímpico. Ele tem todas as capacidades de trabalhar com isso e se adaptar. Na parte de teste, é muito importante a gente ter simplesmente o seguinte, eu realmente me importo como funciona? Não, então escreve o código. Ah não, eu me importo como funciona, então escreve o teste. Então, é importante com que o ambiente do matilário simulímpico, ele permite para que você faça testes unitários. Muitas pessoas não conhecem essa capacidade, mas existe essa possibilidade. Quando a gente tem essa possibilidade, a gente pode concentrar em escrever bons testes, ou seja, separadamente e fazer uma padronização e integrar com outras ferramentas. o que eu estou falando? Só para vocês entenderem. A gente pode fazer testes baseados em script, ou seja, eu desenvolvi um script, então eu posso, por exemplo, eu tenho um modelo treinado de um modelo de falhas de uma bomba. Eu faço o load dela, pego o modelo e faço um assert. E aí eu tenho, então, o teste do model type, se esse modelo é do tipo de classificação. Eu posso fazer o teste de predição. Pego o modelo, pego o modelo treinado, faço o predict, faço o assert, vejo se o tamanho do full type é igual o tamanho do dado e faço o assert. Então eu posso fazer esses testes. Aí, quando eu desenvolvo esse script de teste, eu posso usar a função runTests e pegar os resultados. E aí, essa função vai fazer o running, vai fazer as predições e aí eu tenho os results, que são se passou, o nome passou, falhou incompleto, duração, detalhes. Nesse caso, quando eu faço o runTest usando esse test predictions, nesse caso aqui, esse script, aí ele vai falar, dois testes passaram, nenhum falhou, nenhum incompleto, durou tantos segundos esse teste, tal como é feito no unit test. Então, ou eu posso fazer aqui na visão do MATLAB, mostrar que houve um erro e ele não pôde fazer todo o teste, o erro foi no load ML data, porque ele não foi achado no PEP. Então, aí ele te dá o porquê que o teste não conseguiu e aí o summary falhou incompleto e a razão. Então, você pode ter esses detalhes. e a tabela de resultados é do próprio ambiente MATLAB. Eu posso ver o Result Table e ver cada teste que foi feito. Model Type, Model Prediction, se passou, falhou, incompleto, duração e os detalhes do teste. Então, você pode examinar isso e ver onde você falhou, onde que houve um erro e ver o que está acontecendo. Isso em script. Eu posso fazer uma função para isso. Eu posso fazer uma função de teste de regressão, posso fazer o teste do Model e o teste Prediction. É a mesma coisa, mas em vez de usar script eu uso o Function. Ou eu posso fazer por classes. Eu posso ter um teste Model, MATLAB Unit Test, Test Case e aí ter as classes de testes. Então, são as possibilidades. E o grande interesse nisso é adicionar os testes ao seu projeto. Então, eu posso criar os scripts ou as funções ou as classes posso fazer o label. Lembra que eu falei label, pega o teste. Esses três arquivos são de teste. Fazer o label e adicionar o teste e fazer o run dentro do projeto, por exemplo. É um shortcut. Eu já vou mostrar isso para vocês. Aqui, nesse lado direito, observe que tem um classification. Ele mostra os labels. Então, eu consigo rapidamente identificar o que é o label de design, o que é o label de teste, derivado e eu posso criar outros labels também se for necessário. Então, você tem o teste e aí você, ao fazer o label, você seleciona e ele transforma em teste. Bom, uma outra grande vantagem é a gente estar, que é o que eu falei, fazer a integração contínua e a automatização de teste. Então, é o fluxo básico, é commit, build, test, publish. Commit, build, test, publish. O commit é solicitar uma alteração em um arquivo, fazer o push. Aí, eu tenho os triggers que podem ser manual, periódico e fazer um pull request, por exemplo. Eu tenho o build, que é compilar o max e gerar o código C. Reportar resultados, reportar a cobertura, enviar arquivos, enviar o pacote e outras coisas mais e fazer os testes. Para cada uma dessas fases, eu tenho, por exemplo, na parte de commit, tudo, eu uso o git, gitlab, github e subversal, eu posso usar isso. Na parte de testes, eu posso usar o jank, stravis, pipelines, github, shapes, ou o próprio ambiente do MATLAB, usando o framework de testes do MATLAB. E aqui eu posso usar o Active Factory, então eu tenho a integração com toda essa gama de ferramentas. Não é só o MATLAB, é isso que eu quero chamar a atenção para vocês, não é só o MATLAB que a gente precisa usar, a gente pode integrar com outras ferramentas também, com esse gerenciamento de projetos. E, por exemplo, hoje a gente tem o MATLAB plugin para Jenkins. anteriormente da versão 2019-A, existe uma configuração meio complexa de fazer, mas hoje existe um plugin a partir da versão 2019-A, ficou muito mais fácil configurar, então é só baixar o plugin, colocar o build, colocar a root folder e adicionar os steps aqui e fazer todo o seu o MATLAB teste. Então hoje o Jenkins com o MATLAB tem uma integração legal que você pode invocar e usar o MATLAB plugin e aí ele faz todo o build, testes e mostra o status para vocês. Não vou mostrar porque é um um pouquinho demorado isso aqui, mas está aí a dica, se vocês precisarem mais de informações sobre essa integração, vocês podem entrar em contato com a gente aí que a gente ajuda a fazer essa integração. Mas eu falei bastante, mas vamos agora falar um pouquinho de exemplos. hoje eu vou falar de dois exemplos aqui que eu vou mostrar um que é o projeto exemplo e eu vou chamar um projeto de ventilador que está no GitHub lá da Mathworks, de ventilador pulmonar, assunto que está aí na moda. Bom, um exemplo aqui é esse aqui, é o Explore an Example Project. se eu clicar e escrever isso aqui no meu no meu Command Window, ele vai abrir o projeto disso aqui. Então, eu vou abrir para vocês verem qual que é a qual o projeto. Então, ele faz o Start, inicializa e tudo isso. Então, o ambiente do Project é esse aqui, o ambiente do projeto que a gente quer. ele tem a parte de requisitos, ele tem a parte de código-fonte, ele tem os testes, você pode organizar isso aqui do jeito que você quiser. Observem aqui as classifications, os labels que eu falei para vocês. Esse arquivo é um artefato, esses dois são arquivos de design, esses aqui são os arquivos de teste, esses aqui são arquivos de design. O legal é se eu estou entrando agora no projeto eu posso criar os shortcuts, os atalhos, eu posso criar um new shortcut aqui, selecionar um arquivo lá e pôr ele dentro do grupo. Geral, documento, Launching Point ou teste, eu escolho o grupo que eu quero organizar, eu posso organizar os grupos que é geral, eu posso criar grupos do que é de atalhos. Por exemplo, eu quero ver os requisitos, eu tenho um atalho que chama Requirements. Ao clicar ele abre esse MLX que é o Live Editor que é que tem os requisitos do meu do meu arquivo e tem lá a implementação, o Current Implementation, o Time Stable e daqui a pouco eu digito aqui. Então ele, você digitar Time Stable aqui ele vai abrir o nosso software aqui. Então esse aí é o meu requisito. esse é um exemplo dele aqui. O outro aqui eu tenho Edit Times Table App ou Play Times Table. Vamos clicar no Play. Ao clicar no Play, ele abre o nosso software. está abrindo aí. Está abrindo essa telinha aqui. Está abrindo o nosso app que foi desenvolvido. Ele é um joguinho, é o Time Stable. 3 vezes 3, 9. Aí ele vai fazendo o score. Ah, eu errei. Daí não deu o score. Isso aqui é o nosso jogo. Então ao clicar no Play, Time Stable, ele roda a aplicação nossa. Mas digamos que eu quero editar o app, eu quero editar a parte gráfica dele. Então ele abre o nosso app designer. Então ele abre o app designer para a gente editar o app designer está abrindo. A vantagem é esse MLAPP é um app designer. Aí ele avisa que esse código foi criado no MATLAB 2019A, mas ele foi gerado. Na verdade ele é do 19A, eu estou com a 20A. Isso aqui é só um aviso. Então eu posso aqui editar com o app designer quem não conhece app designer é para você fazer interface gráfica com o MATLAB. Se alguém tiver dúvida pode mandar e-mail para a gente e a gente pergunta aí. Eu acho que tem outros webinars que devem abordar esse assunto. Se já não foram abordados eu até sugiro dar uma olhada lá no nosso canal do YouTube e às vezes já tem alguma informação sobre isso. Então esse aí é um ambiente. Aí digamos eu tenho aqui está vendo os grupos documento, manage documentation launch points test. Lembra que eu criei aqui, general documentation launch point test. Eu posso criar grupos e criar atalhos com new shortcuts aqui e modificar. Run all tests. Vamos lá. Run all tests. Então eu vou rodar os testes do meu... Está rodando, running, the answer is correct, the current, the current, então esse aqui é o run tests aqui que a gente faz. Certo? Então essa é a ideia. Então eu criei. Então como que funciona esses grupos? Se eu clicar com o botão direito eu posso editar, eu posso deletar, adicionar um acesso a toolbar. Quando eu gero run all tests eu uso utilities run these tests. when eu clico aqui edit play times eu põe edit times table app. Quando eu clio no shortcut eu abro esse times table em minha app. Quando eu peço requisitos eu só utilities open requirements documents. Então observe que o shortcut nada mais nada menos é esses três arquivos aqui. Então por exemplo eu posso abrir manualmente. O que que faz o run these tests? Ele usa o run tests do root folder aqui. Ele usa essa função run tests. Se alguém tiver dúvida aqui que é run tests. A gente pode fazer doc run tests. Ele 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 roda um conjunto de tests. Ele faz parte do framework work de tests do próprio MATLAB. Então eu posso usar isso aí no fundo a ideia é que eu crio os scripts e faço run tests ele usa os scripts igual a gente fez ali. Então essa é a ideia ele ele devolveu aqui no time stable e quem quiser depois pode explorar melhor essa ideia o open requirements documents ele no fundo ele abre aquele arquivo lá e o edit times stable ele abre o app é basicamente isso aí é o shortcut agora por exemplo digamos que eu tenho o source code aqui eu tenho esse time stable game app aí eu venho aqui e vou pôr um comentário é comment e salvo automaticamente ele já põe modifier que ele já foi modificado então essa é a vantagem eu posso ir olhando isso aí uma outra coisa interessante que eu tenho no projeto são as análises de dependência essas análises de dependência eles analisam o impacto que tem cada arquivo dentro do projeto então se eu modificar um arquivo ele tem um impacto de dependência então ele tem uma árvore aqui então eu olho aqui eu tenho ele usa matlab code eu posso ter outros quais os produtos foram usados para desenvolver isso aqui o projeto o root do projeto então eu tenho cada arquivo cada arquivo ele mostra também essas informações e eu tenho diferentes visualizações inclusive com os labels que eu quero então eu tenho hierarquia eu posso mudar qual que é qualquer hierarquia de classe matlab files com script function class app então eu tenho diferentes análises aí eu posso reanalisar posso expor análises adicionais de C de traceability de parâmetros de modelo e outras coisas então essa é uma ferramenta que vem junto do nosso do nosso project bom mas aqui tem uma abinha chama project dentro dessa abinha ela tem várias coisas muito mais eu posso compartilhar arquivo template toolbox github eu posso fazer compartilhamento posso abrir algum arquivo posso fazer análise de dependência então tem tudo isso e aqui está os 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 atalhos source control então tem todo um atalho tem a parte de environment de tools então tem posso fazer run checks fazer uns checks no meu projeto fazer tarefas procurar alguma coisa então toda essa é a gama do do projeto do do esse projetinho aqui time stable mas aí digamos que eu queira começar um projeto novo aí eu venho new project e aí eu posso iniciar um projeto em branco de uma pasta de um template simulink do cvn do git o legal a mafrox ela tem um site que chama mafrox github .io são vários repositórios do github que você poderia pode baixar então eu vou se você clicar organization mafrox github.com mafrox tem vários repositórios então tem vários modelos aí já que você pode usar e tem aqui o scenescape medical ventilator pessoal que tem trabalhado aí com covid-19 pode utilizar esse exemplo aqui é um exemplo com uma área de controle de low de hardware de baixo custo ele usa um arduino este modelinho aqui e você pode inicializar ele direto do github então se você vier aqui pegar ele você pode vir aqui então vamos fazer o seguinte project from git ele vai abrir essa telinha aqui vou pôr a pasta que eu quero e aí eu ponho o path do repositório eu poderia criar um new new file new github eu posso criar se eu vier aqui eu crio um novo github o seu github alguma coisa clicou aqui dar um retrieve criei a pasta local aí ele vai baixar todo o checkout do seu projeto e já vai inicializar o ambiente do nosso ventilador do ventilator e aí ele já vem aqui com o modelo eu vou clicar aqui para ele abrir enquanto eu vou mostrando outras coisas então ele já vem um modelo de controle da library do modelo dos parâmetros do sistema ele tem um doc observa um artefato provavelmente esse artefato deve ser um documento de notas requisitos alguma coisa do tipo tem algum html com os resultados um license que é o declaração de licença os componentes long mod notes do pulmão da traqueia outras coisas mais e aí ele abre o nosso sistema e você pode usar e gerar o código embarcado aí do seu do seu ventilador ele demora um pouquinho para abrir que ele tem que fazer uma carregar várias coisas mas ele tem aqui o current branch branch status então ele tem toda essa essa gama de capacidades dentro da nossa ferramenta um outro ponto enquanto ele vai abrindo ali é mostrar para vocês esse site que tem da Mavericks fala só sobre Agile Systems tá ele é um se vocês entrarem no site da Mavericks Solutions e vierem aqui e aqui em Capability você tem Agile System Developers ele tem muita informação muito mais do que esse web mostrou como mostrar como eu falei tem ele fala de integração com jenks com gira com git com github e outras ferramentas tem alguns vídeozinhos aquele gráfico que eu mostrei model drive collaboration quais ferramentas ele fala Simulink System Composer ele fala do Simulink Report Generator que eu não falei mas o que é o Simulink Report Generator é geração de relatório então você pode gerar relatórios automáticos também tem o Simulink Requirements Check Cover Design Verifier toda uma gama de componentes e aí como eu falei para vocês ele abriu um modelinho aqui para a gente que é o nosso modelo de ventilador médico um modelo simples então você tem aqui todo o modelo aqui você tem um modelo linear do pulmão e da traqueia que vai fazer o seu sistema você tem o PWM aí se você abrir os modelos baixar lá você vai ter acesso a tudo isso toda essa gama de ferramentas e pode trabalhar isso aqui é um modelo de Sinscape um modelo multifísico então ele ele tem uma gama de ele tem uma gama de modelo já pronto aqui você tem o ECU que é o que vai ser gerado o código então você pode explorar isso aí uma coisa interessante que eu quero mostrar nesse modelo é o dependência análise se você fizer a análise aqui ele vai analisar o impacto de cada arquivo ele vai analisar a estrutura do seu projeto como um todo ele está fazendo a análise da sua dependência por que eu vou fazer isso aí ela demora um pouco mas eu vou fazer porque ela vai mostrar quais ferramentas foram utilizadas essa é a vantagem de usar essa análise de dependência então você tem tem essa análise aqui está analisando agora a blending e outras coisas mais que você pode analisar sem problema nenhum ele usa a library do Arduino então ele usa um Arduino tem um stand server tem outras coisas mais podem ajudar aí nessa questão se vocês quiserem informações vocês podem ver diferentes na verdade analisar dependência é uma task vocês podem criar outros tipos de task então você tem aqui finalizando a análise e aí ele vai mostrar para a gente os gráficos da análise de dependência então observe aqui já é um modelo bem maior do que aquele que eu mostrei para vocês então ele tem MATLAB ele tem simulink models ele tem data source code derive de outros arquivos o que que usou para tudo isso aqui ele usou embedded code MATLAB sinscape simulink simulink coder simulink test state flow é o que usa nesse projeto então se você tiver todos esses produtos você consegue abrir eles sem problema nenhum ah mas eu quero ver só os MATLAB code então você clica que aqui ele vai abrir só o ele vai tirar os MATLAB codes esse derive deve estar o bastante opa e ele tem que você pode mudar para vertical se quiser não tem problema nenhum aí aqui ó control arduino se você clicar aqui o que que o control arduino usa ele usa embed code simulink simulink coder o que que usa esse aqui usa o sinscape sinscape coder e esse então você consegue ver toda a dependência do seu sistema o que que usa qual que é o impacto o que que é requisito para esse arquivo por exemplo então você tem toda uma gama você pode exportar essa visualização e gerar relatórios e outras coisas mais então essa aí pessoal é a ideia do eu não vou rodar quem quiser depois esse roda aí baixa esse esse modelo e pode rodar sem problema nenhum a ideia foi mostrar para vocês o ambiente de gerenciamento de projetos do do simulink é eu vou ver se tem alguma dúvida se vocês tiverem dúvidas vocês podem mandar no painel de perguntas aí para a gente é se não tiverem dúvidas agora quiserem mandar dúvidas depois é o meu e-mail está aí podem mandar para a gente pessoal do opencard aí a gente está disponível uma pergunta se existe integração do PVSIST com o simulink não nesse momento não temos se utilizar o CPU quad-core acelera o tempo de resposta acredito que essa pergunta é mais relacionada ao tempo de simulação se você usar Paralel Computing e outras ferramentas relacionadas a aceleração de PioCoder e outras coisas para acelerar a simulação você consegue tá como controlar trabalhos colaborativos você controla pelo simulink project você vai ter um project que vai controlar o controle de versão se você está falando em controle por exemplo de requisitos você tem o simulink requirements se você estiver falando em controlar testes você tem o simulink test tem outros testes aí mas o trabalho colaborativo hoje é relacionado ao simulink project ele é um ambiente de projeto e aí se você precisa eu preciso controlar por exemplo os sprints eu estou usando o Gira eu estou usando alguma coisa aí você tem que integrar com o Jenkins ou alguma coisa você tem que integrar um plugin para usar essas ferramentas de terceiros ela não tem uma ferramenta de tarefas em si não tem trabalho de tarefa como faz o Gira a Zana e outras ferramentas a solução que a gente tem é o simulink project que é esse ambiente que eu mostrei para vocês que controla todo todo o ambiente assim de controle de versão de que arquivo foi afetado que arquivo que não foi afetado tá a parte de trabalho colaborativo é mais uma questão de processo de desenvolvimento relacionado ao que você está desenvolvendo a ferramenta está aí aí a ideia que a gente possa fazer além da documentação existente no site da METFORX existe alguma bibliografia que possa auxiliar no gerenciamento de projetos junto ao MATLAB a própria ferramenta e o site já proporciona várias bibliografias para a gente tá uma delas foi deixa eu ver o livro que a gente usou aqui building maintainable software que é foi o livro que foi usado em uma delas e no próprio site se você vier aqui em deixa eu abrir aqui o project eu vou abrir pelo MATLAB que é mais fácil se você vier aqui doc simulink project além da comunidade tem uma comunidade muito ativa muitas vezes a documentação ela tem as bibliografias que são usadas e e você pode usar às vezes tem outros sites dentro da própria aqui do do próprio site da Metrix que é se você é project management por exemplo se você fizer uma busca de project management você vai ter ali um monte de informação da comunidade olha lá project management abriu já no no próprio simulink aí ele tem toda essa essa ferramenta ela tem muita muita informação tá é por exemplo usando project é fazendo integração header supported então se você vier using a project você tem todo lá como você entrega com o inguit svn agora se você estiver procurando assim como fazer project management tem esse opa eu cliquei errado aqui tem esse ebook aqui ó management model based design é um free ebook você clica aqui então ele vem aqui ele é um um ebook da própria mafrox o autor da mafrox também você pode vir aqui baixar ele download ebook ele vai pedir seu seu e-mail e aí ele tem o pdf você pode comprar a versão então aí você tem um management ebook então um ebook bastante grande a gente pode mandar depois aí pro pessoal e ele fala bastante desse como gerenciar o projeto usando o model based design então tem toda uma gama aí de ferramentas que vocês podem estar trabalhando e podem estar usando bom acho que não tem nenhuma dúvida a gente vai mandar as informações aí necessárias pro pessoal que solicitou não tendo dúvidas agradeço todos a presença se tiverem dúvidas podem entrar em contato com a gente e muito obrigado tenham um ótimo dia tchau tchau